De cadete a coronel, Eduardo Pereira escalou os degraus da carreira militar por mérito. Passou pelo Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro, e pela 6ª Região Militar, em Salvador, antes de chegar a Aracaju, quando assumiu o comando do 28º Batalhão de Caçadores, em 1987. Terminado o curso de comando e Estado-Maior do Exército, também por mérito, eu pude escolher Salvador. Porque, pela classificação, o Nordeste sempre é muito escolhido. O pessoal do Sul adora, nessa hora, escolher o Nordeste para passar um pouquinho, aproveitar um pouquinho das nossas praias, do nosso calor. E depois eles retornam para a terra deles. Mas eles têm que passar pelo Nordeste. E o momento de passar é exatamente quando terminam os cursos. Os cursos terminam, porque eles escolhem esses lugares melhores. E eu pude escolher Salvador, que era uma cidade que eu ainda não tinha passado por lá, a não ser de carro, de passagem, não tinha passado para morar. E também foram três anos que eu adorei Salvador. Salvador é uma cidade quente, no sentido também de calor humano, um povo agradável, um povo adorável, praias belíssimas. E trabalhei no quartel-general. E trabalhando no quartel-general, a gente vinha sempre a Aracaju. Porque o comando da Sexta Região Militar engloba as unidades de Sergipe. E por isso eu passei a gostar de Aracaju. Só nessa vinda, assim, eu passei a ter conhecimento e ver que a cidade era uma cidade boa. O quartel era um quartel bem estruturado. E eu passei a ter uma vontade de vir comandar a unidade. E foram lá em Salvador, foram três anos que eu passei. Eu, então, fui convidado pelo general-comandante da Sexta Região Militar, que ia chefiar o Departamento Geral de Serviços em Brasília. Fui convidado para acompanhá-lo. E fui acompanhando o general. Passei dois anos em Brasília. Foi um serviço bom também, porque, nessa época, o general pertencia ao alto comando. E as atividades eram de supervisionamento, de fiscalização e também de orientação a todo o exército brasileiro na área da logística, na área dos serviços. Então, a gente pode ter um conhecimento integral dessas atividades desenvolvidas em todas as regiões do país. Aí, quando chegou uma época, chegou a época de comandar uma unidade. Quem comanda a unidade do nível batalhão é oficial de Estado-Maior, ou seja, ele tem que possuir o curso de Estado-Maior. Por outro lado, quem comanda, quem tem o curso de Estado-Maior, também tem que comandar, quase que obrigatoriamente, uma unidade militar. Da mesma forma, é por mérito a escolha da unidade. Porque a escolha tanto é feita de baixo para cima, ou seja, o comando, no caso aqui do 28, o comando da 6ª região militar, aponta os seus candidatos, o comandante do Exército, que é o comandante do Militar do Nordeste, ele também aponta os seus candidatos, ele vai apontando, sai da região, vai para o comando do Militar do Nordeste, sai do comando do Militar do Nordeste para o gabinete do comandante do Exército. Esses nomes. Por outro lado, nós fazemos três opções. Se as opções que nós temos casarem, uma delas, casar com aquilo que foi escolhido dentro dessa escolha, dessa relação que passou pelo comando da 6ª, no caso da 6ª, pelo comando militar do Nordeste, até chegar no gabinete do comandante do Exército. Se ela casar, está tudo resolvido. Se não casar, então a minha opção perde, né? Fica fragilizada. Minha opção fica fragilizada. Bem, então chegou essa época e eu escolhi como primeira unidade a unidade de Maceió. A segunda foi Aracaju. E a terceira foi uma unidade em Recife. Mas aconteceu um problema muito sério na unidade de Maceió, no batalhão de Maceió. Um soldado contrariado com uma punição que havia recebido do comandante, do subcomandante, ele estava de serviço, armado, com munição, encontrou-se com o subcomandante e quis matá-lo. Atirou no subcomandante e matou o comandante. O comandante militar do Nordeste imediatamente mandou um coronel que, por coincidência, é meu amigo da minha turma, praticamente meu irmão amigo, mandou que esse coronel assumisse o comando lá em Maceió, que ia vagar em dezembro. E ele foi morto em agosto, em julho ou agosto, por aí. Então eu perdi a minha escolha. Essa aí já desapareceu. Lógico que acendeu o Aracaju. E eu fui então nomeado porque a minha escolha casou com todas as relações que foram daqui desde Salvador até chegar em Brasília. Isso foi em que ano? Isso foi... Essa escolha foi feita em 86. E eu vim assumir o comando em 5 de fevereiro de 87. O senhor chegou a Sergipe exatamente em 1987? Em 1987. Para comandar o 28º Batalhão de Caçadores. O governador era então doutor João Alves. Mas logo depois ele passou, já tinha havido a eleição. O governador Valadares assumiu. Não me engano, era 15 de março que assumia naquela época. Ele assumiu o governo. E eu comandando o batalhão. Foi uma experiência excepcional. Porque para nós que somos militares, a nossa grande experiência é comandar uma unidade militar do nível batalhão. Essa é a primeira grande experiência e o primeiro desejo, vamos dizer assim, que a gente, na carreira, a gente procura alcançar. Comandei durante dois anos. Tive inúmeros acertos e não vou dizer que tive erros, se eu tive alguns problemas. Aliás, eu não tive problemas. Eu costumo dizer, certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, foi você que teve no comando da sua unidade um problema grave? Eu digo, eu não me lembro de ter tido um problema grave. Não, foi um tenente que assaltou na praia e eu me lembro disso. Não, o problema não fui eu que tive, não. Quem teve o problema foi ele que assaltou na praia e foi condenado a 11 anos de prisão, meu filho. Ele é que teve o problema. Então, agora, corrigindo o que eu disse sobre o problema. Eu não tive problema no comando da unidade. Tive o desprazer apenas de, durante o comando, um oficial que era um excelente oficial, que era um amigo, como todos nós nos tornamos dentro da nossa unidade, dentro do próprio exército, nos tornamos amigos. Ele, então, cometeu crimes graves de assaltar na praia. Eu não gosto muito de comentar esse assunto, mas é só para dizer que eu determinei naquela época o comandante da unidade, quando havia uma ocorrência de um fato desse tipo, ele podia prender o oficial incomunicável e informar imediatamente, dentro de 24 horas, ao auditor militar, que a circunscrição é em Salvador, auditoria militar. Então, imediatamente, eu avisei ao auditor militar, avisei, logicamente, ao comandante da região, que era meu comandante imediato, e ele foi preso incomunicável. Até nós trazermos todas as provas, termos todas as provas do fato que ele havia realizado, cometido. e ele foi depois condenado a 11 anos de prisão e foi posto para fora do exército. Eu digo que foi uma situação constrangedora para nós, primeiro porque ele era meu amigo, mas eu, na época, eu disse até para a imprensa que foi me fazer uma entrevista, eu disse para ele, como é que o senhor se sente, lógico, eu me sinto constrangido, é um oficial que, além de ser meu amigo, ele é um oficial da ativa, ele teve a mesma formação que eu tive e enveredou por um caminho errado. Mas, ele era meu amigo, mas eu não passo a mão em cima de um crime grave desse tipo. e até eu usei essa expressão, eu farei tudo para que a minha instituição jamais se transforme em uma máfia de verde. E foi o único problema, vamos dizer, que outro teve e que me constrangeu, porque foram dois anos também excelentes, tive um entrosamento muito grande com as autoridades estaduais e municipais, tive uma grandes parcerias, a começar do nosso amigo Leo Filho, que eu disse a você que o Leo Filho foi, me ajudou muito no comando, na parte esportiva, e em troca também eu ajudei algumas vezes na sessão da nossa banda de música para todos os atos que ele tinha esportivos, que ele desejava fazer uma festa mais ampla, a nossa banda de música ia lá tocar a pedido dele. O jornalista Leo Filho nessa época era secretário de esporte e lazer do governo Valadares. E também na época nós tínhamos um grupo que fazia ginástica calitênica com a banda de música tocando e ele sempre me pedia coronel dar para o senhor mandar também aquela ginástica para fazer uma apresentação e eu mandava a ginástica o pessoal da ginástica calitênica para fazer a apresentação e ele então adorava. o público também gostava muito porque era uma apresentação diferente de ginástica calitênica e quando terminava a gente formava no chão a bandeira nacional porque as pessoas eram os soldados eram vestidos com roupas verdes amarelas e azuis então e um estendia dois estendiam uma faixa ordem e progresso formava a bandeira nacional no chão e terminava também formando no chão 28 BC Aracaju terminado havia sempre essa forma e formávamos a palavra Brasil no chão agora aí tem um fato interessante nosso filho mais novo que eu esqueci de dizer a você que foi o quinto que nasceu e nasceu em Fortaleza porque tinha que ter um cearense na família também né então nosso quinto filho ele era pequenininho e a gente pedia para ele se vestir de uma roupa de um uma roupa branca toda branca então ele vestia-se todo de branco e ele quando formava a palavra Brasil aí a banda de música começava a tocar uma música bem animada e o público aplaudindo aí ele saia ele pequenininho saia correndo ficava todo mundo o pessoal parava parava ficava olhando o que que essa criança vai fazer ele ia corria era o pingo do I ele formava o pingo do I do Brasil olha rapaz era uma animação e o pessoal o aplauso era grande mas só para dizer uma coisa assim eu tenho as filhas do coronel Prudente você conhece bem o Prudente as filhas dele só chamavam o meu filho mais novo do pingo do I o coronel Eduardo Pereira tinha deixado o comando do 28 BC já estava do Recife quando o então governador Antônio Carlos Valadares o convidou para assumir a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe dessa experiência ele fala depois do intervalo de Sergipe de Sergipe Legenda Adriana Zanotto